Pode ir ativando os contatos porque hoje é lama É parango que fala né Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando e as minas dançando É baile que fala né, paredão que fala é Ruís que fala né, é lama que fala é Novinho empinando, bombom na maldade Novinho empinando Chegou! Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu É assim ó, canto que bate, canto que bate, canto que bate Novinho, chão, canto que bate, canto que bate Novinho, chão, canto que bate, canto que bate É assim, de verdade Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Que solinho é esse aí, é pra bater no juiz hein Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando e as minas dançando Vale que fala né, paredão que fala é Com isso que fala né, é lama que fala Novinho empinando, bombom na maldade Novinho empinando Prepara meninas Eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Tanto que bate, tanto que bate Que tempo que é isso meu irmão? Esse swing é único, é cabuloso Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Novinha, eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Eita, pungu covarde, eita, pungu covarde Sucesso, hein Eita, pungu covarde Novinho empinando, bombom na maldade Novinho empinando, bombom na maldade Ah, é sucesso que fala, né?